O cara não é de ferro né, o cara não vai aguentar isso aqui É, terapê, esse nosso peixe é o último que a gente tem acostumado né, rapaziada Ai, tem que arrastar mais, ó Bixi, mano, que estranho tá isso aqui Acostumado né, terapê O cara não é de ferro Acho que é a posição do mousepad Na real tem que botar um Pokémon próximo, eu acho Ai, na braseira Não, mas para baixo Deixa eu arrumar aqui o... Nosso querido Ela só não quer mais ficar sozinha Droguefest tá lá na minha casa Tchau 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 Tchau